Todo mundo me diz não. Ah, você não consegue fazer. Ah, você vai gravar vídeos. Ah, você vai ser intérprete. Ah, você vai casar. Vai casar com uma surda. Ah, você não consegue aprender nada. Ah, isso. Ah, aquilo. Ah, aquilo. Ah, vai tentar aqui. Não, não tem como fazer isso, não. Traduzir a Bíblia do grego para libras é impossível. Do hebraico, então, impossível. Ah, você não consegue. Você já deve ter pensado aí também nos desafios que já te disseram não. Ah, você não consegue aprender libras. Ah, essa intérprete é difícil. Ah, não pode se ensinar libras. Ah, por que isso? Ah, por que aquilo? Ah, não sei o que. E aí vem aquele tanto de não. Não, 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 não. Você vai procurar um emprego? Bate numa porta? Não. Vai em outro? Não. Vai em outro? Não. Vai em outro? Não, 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 não. Você tenta fazer uma parceria? Não, 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 não. Gente, teve uma fase na minha vida. Eu estava preparando a publicação da primeira edição do livro Escrita de Sinais Sem Mistérios. E o que aconteceu simplesmente foi que eu comecei a consultar outras pessoas, perguntar a opinião delas. Gente, tem vezes que não é bom você perguntar a opinião das pessoas, porque as pessoas não estão preparadas para você. Elas não estão preparadas. Tipo assim, você teve a visão de alguma coisa e às vezes as pessoas não estão preparadas para compreender aquilo. Não é um momento ainda, mas vai chegar um momento, sabe? E aí a gente estava, eu e Raquel, trabalhando faixa de 12 a 14 horas por dia, ou mais ainda, deixa eu ver. Era 5 da manhã, às 10 da noite. Faça as contas aí, 5 da manhã, às 10 da noite. Mais de 14 horas por dia, né? A gente acordava cedo e começava a trabalhar no livro Escrita de Sinais Sem Mistérios. Foram muitas e muitas horas de trabalho na primeira edição. Na segunda edição já foi diferente, a carga horária foi um pouco menor, mas também foi desafiadora e a gente teve que trabalhar muito, lutar muito. A quantidade de horas de trabalho foi imensa. E tudo que você já acessou aqui, tudo que você já aprendeu comigo aqui no canal, não existiria se eu tivesse dado ouvido àquela montanha de não estou recebido lá atrás. Naquela época eu abri o Facebook e vi uma frase de alguém, e essa frase diria assim, olha, os blocos de não que você tem recebido são o prelúdio para um glorioso sim de Deus. E aí aquele ali foi um bálsamo para mim. Eu compartilhei para a Raquel, na época a gente chegou até a publicar essa frase em Libras, eu acho, lá no nosso canal, na nossa página no Facebook. E isso aí foi um bálsamo para a gente. Ou seja, tem vários desafios. Você está recebendo não de todo mundo, mas você pode receber um sim. E quando eu comecei a refletir sobre essas coisas, eu falei assim, gente, minha vida inteira foi assim. A vida inteira. Sempre a gente tem desafios para a gente superar. Talvez você esteja enfrentando desafios também que você não saiba como você pode fazer para superá-los. Talvez sejam desafios na área profissional, na área de um relacionamento, de um casamento, com seus filhos, filhas, na sua igreja, com seu grupo de amigos, com seus amigos, com seu vizinho, sei lá. Talvez você esteja enfrentando desafios em várias áreas. E no que diz respeito aos desafios relacionados à profissão e à vida, esse livro aqui, olha, Eu Não Perdi a Minha Fé, que é um livro de autoria do meu irmão, Madison Barreto, o nome da gente é bem parecido. Você vai ver aqui vários e vários desafios, que assim, simplesmente você tem diante de você um desafio tão grande, mas tão grande que você simplesmente não sabe como você pode superá-lo. E aqui, teve um outro vídeo, já que eu li os títulos dos capítulos aqui, são títulos muito interessantes, muito chamativos, e no capítulo que ele chama aqui, Eu Tenho um Sonho, ele começa compartilhando, tem um marca página aqui para você também, ele começa compartilhando sobre os desafios que a gente enfrentou na nossa vida. Na verdade, ele começa falando sobre como foi, a gente chegou lá para fazer o lançamento da primeira edição do nosso livro, livro meio da Raquel, né? Escrita de Sinais Sem Mistérios, e então, em seguida, ele começa a dizer que, olha, os irmãos acreditavam que o empreendedorismo estava em suas veias. Em seguida, como eu falei no outro vídeo, mas eu não li lá e não vou ler aqui agora, ele vem falando de uma penca de coisas quase impossíveis que aconteceram na nossa vida. A gente teve ideia de empreender de determinada forma, a gente vendia isso, vendia aquilo, a gente já vendeu de tudo, já, ou quase tudo, e aqui vem incontáveis desafios que a gente foi enfrentando. Aí a gente já tentou de tudo, e tudo que a gente foi tentando aqui, eu não sei a contagem de quantas coisas foram, ele tinha me falado quantas coisas são, mas é que uma olhada rápida aqui você vai perceber que são pelo menos 30 tentativas frustradas de empreender em alguma coisa na vida. 30, 30, 30, ou seja, são 30 nãos, são coisas que a gente tentou fazer, que a gente fez, que a gente se esforçou, que a gente deu o melhor, que a gente teve a maior intenção, que a gente fez com a melhor técnica, e não funcionou, não funcionou. Entende? Então, não se incomode com os nãos que você recebe em sua vida. Não se incomode, continue rumo aos seus objetivos. Talvez não seja na porta A, mas vai ser na porta B, talvez vai ser na porta C. Por exemplo, quando a gente estava morando em BH, a gente resolveu locar uma sala no centro de BH para a gente poder, eu e a Raquel, né? Para a gente poder ministrar cursos de oficinas de escritas de sinais presencialmente. Hoje a gente não faz presencialmente mais, a gente faz somente via internet, é muito mais fácil para você que está aprendendo, porque você pode ver e rever as aulas quantas vezes você quiser. E naquela época foi assim, eu e a Raquel fomos para uma rua, aí fomos de prédio em prédio. Tem vaga? Tem sala para alugar? Não, não tem. Não, não tem. Não, não tem. Não, não tem. Por fim, a gente chegou numa rua, a gente já tinha rodado todo o centro de BH. Quando eu falo todo, é todo mesmo. A gente fez um mapinha, a gente percorreu isso durante vários dias, foram três, quatro, cinco dias mais ou menos, que a gente ia para o centro, e em todos os prédios que a gente encontrou lá, para poder procurar uma sala para alugar. A gente recebeu dezenas, centenas de nãos. Centenas. A gente visitou algumas salas. A gente viu um anúncio legal e tal, fomos lá, a sala era um lixo. Um lixo. E cara, para caramba, teria que gastar muito dinheiro para limpar a sala, muito dinheiro para poder arrumar as coisas lá, sem contar equipamentos e outras coisas. Não dava. Aí a gente procurou mais meio mundo, encontramos uma outra sala, no sexto andar, e eu tinha que entrar na sala 602 para conversar com um cara que se chamava Viana. Foi muito engraçado. Chegou lá, a sala era bacana, a sala que ele foi mostrando, bacana a sala. Mas o prédio não funcionava dia de sábado e domingo, não resolviu o nosso problema. Porque dia de sábado a gente teria que ter cursos, e lá não funcionava dia de sábado. E era uma tanta regra para as pessoas entrarem no prédio, que não vai funcionar. E o prédio fechava às oito horas da noite, então não vai funcionar também, não dava. E aí a gente voltou assim, fomos seguindo uma rua, e as ruas eram perpendiculares, tipo assim, a gente passava nessa rua, e estava nessa rua aqui agora. E aí seguindo essa rua, a gente foi no primeiro prédio, não tinha vaga. Segunda não tinha vaga, terceiro não tinha vaga, quarto não tinha vaga. Aí eu falei com a Raquel, vamos embora. A moto está ali na frente, a gente tinha uma moto nessa época. Vamos embora? Vamos. Aí na hora que a gente estava indo assim, a Raquel viu um outro prédio, e ele falou assim, ah, vamos olhar naquele ali, só falta ele. Aí eu falei, ah, não, não quero olhar mais nada não, eu já estou cansado, já não, não, não. Fomos lá, você sabe que as mulheres são persuasivas, e eu fui lá com a Raquel, e graças a Deus por isso. Cheguei lá, perguntei ao porteiro, todo descrente, moço, lá em Minas a gente fala muito moço, moço, tem vaga, tem alguma sala para alugar aqui? Aí ele falou assim, olha, eu acho que tem, vai lá no sexto andar, sala 602, procura o Viana. Eu falei assim, mas acabei de fazer isso, ali na outra esquina, eu pensei, aí eu falei para a Raquel, a Raquel ficou assim, ela falou assim, será que esses prédios são interligados? Não tem como, eles são muito longe um do outro. Subimos, o mesmo número de sala, o mesmo cara, não o mesmo cara, mas o professor com o nome igual, lá tinha uma sala. Nesse prédio, a gente locou uma sala muito barata na época, depois a gente passou para uma sala maior, essas salas aí serviram a gente, a gente foi muito bem tratado, o prédio tinha toda a infraestrutura que a gente precisava, a gente pôde servir a muitas pessoas através dessa estrutura, e depois a gente resolveu migrar para online, fazer os cursos online, para que mais pessoas tivessem acesso. Já aqui, gente do Brasil inteiro estava querendo vir para as aulas, só que elas não tinham disponibilidade durante a semana, tinham só no final de semana, só que não tinha como ensinar a escrita de sinais em um final de semana só, pensando em todos os detalhes, em toda forma como a gente ensinaria para as pessoas de forma prática, com muitos exemplos, entende? Então, a gente falou assim, eu tenho que fazer online, a gente migrou para online, também cheio de não's, percebe? Quantos não's você tem respondido? Talvez você não tenha que responder eles, então você tem que deixar para lá, e partir para a próxima porta, para o próximo prédio, para o próximo endereço, percebe? Existe um nível de persistência, às vezes a persistência é você insistir em uma mesma coisa, mas às vezes não é, às vezes é você desistir daquilo ali, e ir para outra coisa, até você encontrar aquilo que realmente você vai fazer. É o que meu irmão compartilha aqui nesse livro, em uma dessas partes. Claro, ele compartilha várias e várias venturas e desventuras que nós enfrentamos, nossos familiares enfrentaram, e que várias pessoas, como você, pessoas comuns, nós somos pessoas comuns, enfrentaram, e como você pode superar esses desafios de sua vida. recomendo de coração a leitura desse livro, é muito barato, muito fácil você comprar, tem um link aqui abaixo, é o site eu-não-perdi-a-minha-fé.com, ok? Muito simples, tem um link aqui abaixo também, você pode entrar lá, mostrar novamente a capa aqui para você, ok? E eu acredito que essa leitura aqui tem muito a inspirar a sua vida aí. Se hoje eu posso inspirar você com o meu trabalho, é porque a vida preparou várias surpresas, vários desafios para mim, e eu tive que superar todos eles. E eu te convido a leitura, é um livro realmente muito bom, e espero que você aproveite as oportunidades que a vida tem preparado para você, e também aproveite os não que tem reservados aí para você, para que você possa perseverar, e assim possa inspirar a vida de outras pessoas, como eu, meu irmão e a Raquel temos nos esforçados para fazer. Te vejo em nossa próxima aula. E aí Obrigado.